Um homem foi preso depois de pular a cerca da Casa Branca nos Estados Unidos nesta noite. As imagens mostram ele tentando afastar os cachorros que vigiam os jardins da residência oficial do presidente americano. O invasor foi mordido e levado ao hospital. E no mês passado, um outro homem conseguiu entrar também na mansão armado com uma faca. O incidente levou à demissão da chefe do serviço secreto.